E como é que vai funcionar se a entrega for minha? Eu que faço a entrega? Você que faz a entrega, não tem código. E aí você faz abaixo do pedido, como se você... Deu abaixo do pedido. Você dá o ponto de entrega ali. Não tem o código, porque é você que está controlando. Se foi entregue, eu faço a informação de que está entregue. Exato. Legal. E o código de liberação, porque eu entendo que você está fazendo esse controle certinho. Não é um terceiro que está vindo buscar o pedido para fazer a entrega. E, gente, lembrem-se. Se vocês tentarem dar o gatinho e botar pedido de entrega que não está entregue, o cliente vai reclamar, porque ele vai ser avisado. Olha, o seu pedido foi entregue. Então, vocês vão ter que pôr entregue no pedido de entregue. A gente está partindo sempre do lado bom, da boa-fé. V2W acreditando na galera, que a galera também vai seguir a regra correta.